Eu tô com uma sorte pra chegar na Arábia e fazer coalho na chuva, tá louco? Vou dentro disso. E aí, Zé, ajude ele, Zé. Sei de nada. Vai correr agora, Zé? Ihhh! Não tem vasilíno, não tem não, tem gordura de porco, sério. Sai. Custa ou sai, hein? Muito bom. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.